Se você está procurando um celular que seja barato, de boa qualidade, olha, na minha opinião, o Galaxy A22 é o melhor celular até R$ 1.000 para você comprar. Então, nesse vídeo, eu vou trazer os detalhes dele para você e saber como você consegue comprá-lo até R$ 1.000. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Sim, o Galaxy A22 já ficou por R$ 1.000 em nossos grupos de ofertas. Se você não conhece nossos grupos de ofertas, vai ter links na descrição que você consegue entrar nos grupos tanto do WhatsApp como também do Telegram que lá eu sempre estou trazendo novas ofertas para você e o Galaxy A22 foi uma delas, mas o preço vive oscilando. Então, dependendo do momento em que você estiver vendo este vídeo, talvez não esteja a mais R$ 1.000 ou esteja também mais barato do que R$ 1.000. Então, vai fazer parte do grupo para sempre não perder nenhuma oportunidade. Pois bem, mas que celular é esse, Elisa? O Galaxy A22 nunca nem ouvi falar. Calma, vou te explicar agora para você em detalhes as qualidades que este celular tem mesmo sendo tão baratinho como está agora no momento. Vamos começar aqui falando sobre a sua tela. Nós temos aqui uma tela de 6.4 polegadas, o que já é muito bom para você conseguir utilizar para o dia a dia, para você ver vídeos nele, para até você jogar também. E, além disso, essa tela é do tipo Super AMOLED. Se você não sabe o que é isso, eu te explico agora. A tela Super AMOLED é uma tela que ajuda você a ter uma melhor qualidade de imagem. Você vai ter cores mais vivas e também você ainda vai conseguir ter também uma melhor noção, né? Você conseguir enxergar melhor quando você está em um ambiente claro, quando o sol está batendo no celular, mas ainda assim você consegue enxergar ele sem nenhum problema. Além de tudo isso, essa tela também tem 90 Hz. E o que é isso, Elisa? A tela de 90 Hz é a velocidade que ela consegue aqui operacionar. Você vai conseguir enxergar uma velocidade mais rápida quando o 90 Hz, que já vem de fábrica ativado, você estiver utilizando nela. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que um vídeo, por exemplo, com uma ação, ele fique um pouco mais veloz. Você vai ter uma experiência melhor com ele. No jogo, se tiver também uma velocidade de 90 Hz para você ter compatível ali com o jogo, você também vai ter um jogo assim um pouco mais rápido, uma sensação diferente, melhor, quando você tem uma tela dessa. Então, é um benefício muito legal e é um ponto muito bom para um celular barato como o Galaxy A22. E sem contar também aqui com o seu design, né? Que embora aparenta ser básico, ele é bonitinho. Parece muito com outros celulares da Samsung, né? O A12, M12, M32, que ele tem este formato do conjunto de câmeras parecer um coquetop. Aqui, né? Diferente dos outros, ele é totalmente liso. Esse modelo é o preto, mas também, se não me engano, tem a cor verde e branca também. Vai estar aparecendo aí para você as imagens. Então, é um celular bonito com um design legal. Aqui na sua frente temos o seu formato de câmera frontal do modelo conta-gotas. Não é uma câmera isolada, mas isso não é um problema e não faz ele perder a sua beleza. Então, é um ponto muito legal para você levar em conta ao querer comprar um celular barato e, é claro, né? Com uma boa qualidade. E voltando aqui a falar sobre as suas câmeras, eu dou aqui um destaque maior mesmo para a sua câmera traseira de 48 megapixels e a sua câmera frontal de 13 megapixels. Mas temos outras câmeras aqui também. Temos uma grande angular na traseira de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels, e o seu sensor para você conseguir tirar fotos no modo retrato de 2 megapixels também. Mas como eu estou falando das principais, né? De 13 megapixels e a de 48 megapixels, vai trazer para você boas imagens pela proposta do celular. E ele grava em Full HD, tanto na traseira como também aqui na sua câmera frontal. Mas se você quiser realmente mais detalhes sobre essa câmera, eu já fiz um vídeo exclusivo só sobre o teste de câmera do Galaxy A22 e vou deixar o link aí do vídeo na descrição para você conferir em detalhes. E um outro grande destaque que eu acho que nós temos aqui no Galaxy A22, se a gente comparar com muitos outros modelos no mercado pela mesma faixa de preço, é o seu armazenamento. Dificilmente você vai encontrar um celular com 128 gigabytes de armazenamento por mil reais, que seja novo, né? Com o Android atualizado, que temos aqui já o Android 11 atualizado, e também nós temos aqui 4 gigas de memória RAM. Então esse conjuntozinho junto, aqui dentro, faz ele ser um grande diferencial e já combina ele com o seu processador também. Nós temos aqui o processador Helio G80 da MediaTek. E caso você não saiba, o Helio G80 está presente em muitos outros modelos que são mais caros do que o Galaxy A22, então você ter aqui dentro por um preço menor faz ele ganhar um destaque, porque você acaba tendo boa fluidez com este celular, para suas tarefas do dia a dia, e também para você jogar. Se você quiser estar jogando, você consegue jogar com ele. Já fiz até teste de jogos. Desde o celular, vai ter links aí também na descrição, para você conferir como é que fica a fluidez dele nos principais jogos do momento, né? E uma outra coisa que você consegue conferir agora, é se você está inscrito no canal, se já faz parte da família compra aprovada. Pois é, vai. Se inscreve nesse botãozinho vermelhinho, e vir fazer parte da família, eu sempre estou aqui trazendo bons conteúdos para te ajudar a fazer uma compra inteligente. Seja de celular, seja de fones de ouvido, smartwatches e muito mais. Então, se inscreve no canal para sempre ficar antenado em tudo que eu trago aqui para lhe ajudar. Tem alguns outros detalhes também que é bem interessante você saber, que é, por exemplo, o fato de nós não termos aqui a impressão digital na tela. Ela é no botão power, né? De ligar e desligar, o que para mim é algo positivo, por quê? Porque a impressão, quando é no botão, ela é mais rápido que quando é na tela, então você vai ter um pouco mais de agilidade na hora de executar o bloqueio e desbloqueio aqui do smartphone. A sua saída de som, ela é mono, nós não temos aqui um som estéreo, né? Um som mono, que ele acaba assim, distorcendo um pouco, quando você coloca do meio para cima. Não que o som vai ficar ruim, mas você perde um pouco de qualidade sonora, quando ele está principalmente no máximo. A sua entrada para fone de ouvido se mantém como de muitos outros modelos, é a entrada P2, que serve tanto para fone de ouvido, como também para você utilizar fone de ouvido que tenha microfone. E a sua porta de carregamento também aqui é do tipo C, parecida com muitos outros modelos e que é algo bem positivo que você vai ter aqui dentro também. E um outro destaque também é as suas gavetas para chips. Pois é, aqui dentro nós temos espaço para colocar os dois chips e também uma área exclusiva para o cartão de memória microSD. Isso é algo muito bom, porque há muitos outros modelos que você tem que sacrificar ou chip ou cartão de memória microSD para poder utilizar, porque só tem dois espaços dentro do smartphone. E além de tudo isso, nós temos também aqui uma bateria de 5.000 mAh, que você vai conseguir utilizar no uso moderado o dia inteiro, sem dor de cabeça, podendo até se arriscar para até dois dias, se você utilizar realmente bem pouco. Então nós temos aqui um conjuntinho no celular bem legal, que olha, vai ser muito difícil você encontrar um comparativo, um celular que compare com este em todo esse conjunto técnico, pelo preço de até 1.000 reais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e também deixar nos comentários qual outro celular você acha que valeria a pena por 1.000 reais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.